Mas não te vi Nessa noite fria e escura Houve apenas um vento Que veio falar-me de ti Não sei se o vento mentir Ou me disse com verdade Coisas que nem adivinhas Pois contou-me que te viu Na travessa da saudade Que tinhas saudades minhas Fui lá mas não vi ninguém Apenas a voz do vento Me deixou triste e surpreso Porque te viu com alegre Nesse preciso momento Junto ao beco de desprezo Cansado de procurar-te Ruas e ruas em vão E tu sem nunca apareceres Resolvi então esperar-te Largo da solidão Podes vir quando quiser Resolvi então esperar-te Largo da solidão Resolvi então esperar-te Largo da solidão Podes vir quando quiseres Aplausos 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 Obrigado.